Abertura De seguida entregamos o palco a um consumidor ávido de todas as artes nas horas vagas, de seu nome Nuno Jordão. É mestre em Biotecnologia pela Universidade de Aveiro e pretende tornar-se investigador da área da saúde. Enquanto a oportunidade não chega, aponta as seringas para os negacionistas da vacinação com a apresentação As vacinas não causam autismo. A vacina anti-sarampo, parotidite e rubela, causam autismo. Foi o que Andrew Wakefield ensinou no seu estudo de 98, que apesar de ter sido considerado uma fraude apenas. Doze anos depois, o vento foi semeado e agora colhemos tempestades que se previnem com uma picada no braço. Focando no sarampo, se há dois anos, três, estava eliminado Portugal, o ano passado houve 130 casos. E no mundo, se desde 2000 houve uma redução de 80% no número de casos e mortes, de 2016 para 2017, o número de casos aumentou 30% e só na Europa triplicou. Seria enganoso eu culpar apenas o movimento anti-vacinação por isto, mas seria ingênuo achar que não interfere na meta de vacinar 95% da população e que no mundo anda estagnado nos 85%. Este movimento anti-vacinação afirma que boa higiene ou apanhar a doença é que são a verdadeira forma de prevenir, as vacinas são tóxicas e enfraquecem o sistema imunitário, ou tão simplesmente os benefícios não superam os lucros da indústria e os riscos das vacinas. Tudo já mais que refutado. E claro, as vacinas têm efeitos secundários e raras complicações, mas sabendo que só a vacina do sarampo terá prevenido a morte de 20 milhões de pessoas desde 2000, não haverá aqui uma falsa equivalência. E, para além disso, o argumento mais famoso e perigoso deste milénio tem sido que as vacinas serão a causa do síndrome autista. No início apontou-se o dedo ao timorosal, um composto, um conservante, usado à base de mercúrio, e o pânico foi suficiente para tirar o composto de quase todas as vacinas. E, no entanto, depois de vários estudos epidemiológicos que englobaram literalmente milhões de crianças, nenhum associa timorosal ou vacinas ao síndrome autista. Mas algumas pessoas associam porque o diagnóstico do síndrome e certas vacinas são dadas pela mesma altura. Para além disso, não se conhece bem as origens do autismo, o que ajuda na especulação. Hoje acredita-se que a genética tem um grande peso, mas também se consideram fatores como a idade dos pais, infecções ou complicações na gravidez. Ou são as vacinas, é o que dizem. E a terra é plana, e o HIV foi criado pelo governo norte-americano, e o aquecimento global é uma farsa. Hoje em dia, a verdade é cada vez mais subjetiva, a ciência é cada vez mais descartável. E na era da internet, uma opinião torna-se facto como propagação que é bem. Pelo que uma boa comunicação científica se torna cada vez mais urgente. Custa refutar crenças. Já o Orson Noel dizia que a verdade requer 100 argumentos infalíveis e a mentira apenas um credível. Na verdade, fui eu que inventei isto. Mas veem como é fácil mentir? E com esta facilidade, 20% dos europeus não confiam nas vacinas. E lá está, não podemos desistir agora. Se já conseguimos erradicar a varíla e a peste bovina, não podemos desistir no sarampo. Não? Não acho que as vacinas causem autismo? E vocês? Obrigado. 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 Obrigado.